Oi, gente, Roberto Relubiscro aqui. O filme de 1987, Retorno à Escola de Horrores, ou Return to Horror High, não é uma continuação, apesar do que o título indica, tá? Na verdade, tem um filme de terror dos anos 70 que se chama Horror High, mas esse não é a continuação. Chama-se Retorno porque, na história do filme, houveram um massacre em uma escola em 1982 e, cinco anos depois, um grupo de atores, né? Um grupo vai lá rodar um filme dentro da escola. Por isso que eu retorno. É um filme slasher, já da segunda metade dos anos 80, né? 87, como eu falei, que perdeu a chance de duas coisas, né? Se tivesse algum talento envolvido ali, ele poderia estar um pouco mais acima das notas de rodapé da história do cinema. Mas, antes de falar quais são essas coisas e o desastre que é o filme, eu gostaria de convidá-los a se inscreverem no canal Robertando, curtir os vídeos, compartilhá-los. Agradeço bastante. Primeiro que é a estreia no cinema do George Clooney, tá? O George Clooney fizera várias pontas em séries de TV e filmes pra televisão. Na verdade, ele começara a rodar um filme nos anos 70 que seria a segunda parte daquele Grizzly, A Fera Assassina, que eu resenhei aqui, né? Do urso enorme lá que mata as pessoas. Só que aquele filme depois acabou o dinheiro e foi depois lançado só em 2020, 2021. Então, o Return to Horror High acaba sendo a estreia do George Clooney nas telonas. Ele fica 10 minutos no filme. Ele é o primeiro que morre. Na verdade, ele é o cara que tá vestido de policial lá no começo e fala assim, não, eu não vou mais participar do filme porque apareceu aí uma série de TV pra eu fazer uma mistura de tal coisa com Miami Vice com Moonlight, com Gato e o Rato. Aí, ele tá falando isso pro produtor do filme, né? E o produtor do filme, tá, vai embora, não sei o quê. Aí, quando ele tá indo embora, o produtor fala pra ele assim, fala pra alguém assim, não, ele não trabalha nada, não vai ser um... ele não tem futuro mesmo. Virou um superstar. Claro, o filme não podia prever isso, mas seria uma coisa divertida se fosse um filme de alguma qualidade. Isso poderia sempre ser lembrado, né? Mas não, o filme é muito ruim. Sorte que o George Clooney saiu logo. Até porque, quando você percebe depois a morte dele, você vê como o filme é podre, né? Ele tá numa escola, aí ele tá lá... Como é que sai daqui? É um personagem burra, mas tudo bem. E a outra coisa. A outra coisa que ele perdeu de ser nota de rodapé na história do cinema é que ele poderia ser uma das inspirações, um dos antecessores do pânico, do scream. Porque tem uma tentativa clara nesta comédia slasher, é uma comédia, de fazer metacinema, de ser autorreferente. Tem um pedaço lá que alguém fala, mas como que alguém desce pro porão sem levar uma lanterna? Porque, na verdade, é uma equipe de filmagem que tá rodando um slasher em uma escola onde um assassino matara um monte de gente, mas não fora capturado. Então, as personagens, elas estão envolvidas, num dos níveis do filme, na produção de um filme de terror. Então, elas discutem, inclusive, algumas convenções. E a primeira parte do filme poderia até ser legalzinha, ela até é mais ou menos legal. Bom, em comparação com o desastre que vira esse filme a partir dos 20 minutos, por aí, aquele começo fica até que bonitinho. Porque, assim, como eles estão rodando o filme na escola, você tem o produtor do filme que tá interessado em que apareça a teta e tá interessado em que as coisas sejam produzidas sem gastar dinheiro, não paga os atores. Tem o diretor, né, que quer, porque quer, fazer um filme de arte. Ele é um filme de baixo orçamento, mas ele acha que tá fazendo um thriller psicológico. A atriz que não quer mostrar o seio. E aí você, inclusive, vê que vários daqueles seios que a gente vê em filmes de terror, pelo menos naquela época, eram fake, né? Eles vão tirar pra você ver. Então, poderia ser, porque o filme trabalharia nessas várias realidades, né? Seria um filme dentro de um filme. Mas é tão ruim, perde tanto, tem tanta virada besta. Então, agora vamos falar por que o filme se perde, né? Então, ele é assim, ele começa com, explicando, né? Ele começa quase como se fosse um found footage, né? Que, em 1972, escrito. Então, explica lá que em 82 houveram um massacre na escola, não foram resolvidos, e uma equipe de filmagem fora rodar um filme lá. E aí, então, começa com todos os atores, com a equipe de filmagem morta. Eu vou dar spoiler nesse vídeo sem me preocupar, gente, porque esse filme é tão idiota que nem, não tô nem aí se eu vou dar spoiler, tá? Mas vai ser mais pro fim do vídeo. Mas, assim, abre com o elenco, toda a produção lá do pessoal que tava rodando o filme de terror, morto em frente à escola, tudo coberto. E só sobrou um. Então, teoricamente, o filme, nos primeiros momentos, fica entre aquele presente dos mortos, daquela equipe de cinema morta, e do carinha contando os fatos que levariam a essa morte. E aí que você tem essas coisas de comédia. Só que daí, o que que acontece? Eles parecem que começam a colocar mais camadas no sentido... Tem hora que parece que você não sabe se você tá em 1900... Se você tá no filme ou se você tá no presente. Por quê? Porque o cineasta, ou o orçamento, ou o que quer que seja, é incompetente ou pobre demais pra dar pistas visuais pra que a gente consiga saber em que tempo da narrativa a gente está, sei lá, mudando filtros, mudando alguma coisa pra você saber se você tava no filme ou não, né? Ou no real. Só que daí tem hora que parece que você tá em 1982. Tem hora que parece que você tá no massacre original. E tem hora que você tem dream sequences. Você tem sequências de sonho. Então, fica assim, totalmente sem sentido. Chega uma hora em que a gente perde o que que é verdade, o que que é mentira. Tem atriz que faz dois, três papéis. Poderia ser bem legal isso aí muda só a peruca. Só que podia ser legal porque assim, nossa, olha que legal, né? Predataria, o pânico, convenções, o círculo de terror e tal, o metacinema, metaslasher. Mas não, é mal feito porque não tem, você não sabe o que que é. E as mortes são uma porcaria, quase nem tem. São arbitrárias, é uma porcaria. Tem uma hora lá que tem tipo de uma caixa de areia e o assassino puxa a pessoa dentro daquela caixa de areia e fala, mas não tem fundo a droga da caixa de areia? Sem contar essas sequências de sonhos que demoram cinco minutos para acontecer, quando você percebe que é um sonho, você fica até insultado. Você fala, pô, tem duas, três realidades, mais essa do sonho. O que que é isso? E aí, quando eles querem revelar o assassino, eles vão começando, acho que eles acharam assim, nossa, a gente é super esperto porque estão fazendo tudo isso. Tem uma hora que parece coisa do Scooby-Doo, tira uma máscara que tem um cara lá que é o janitor, é o zelador da escola, que é negro, né? Então tem uma hora que tira uma máscara assim e na verdade você descobre que ele é o assassino, mas é porque ele na verdade ele é o diretor branco da escola. Ele tira uma máscara, ou seja, a cabeça dele então vira branca. Só que a mão também vira, tá? Como? Ah, vai saber como, tá? Então porque a filha dele fora estuprada, tiveram que fazer um aborto, enfim, nessa altura do campeonato, eu não sei em que nível que eles estão, né? Eles estão, em nível que eu falo assim, se é o filme, se é o tempo presente da narrativa, eles estão numa espécie de porão da escola onde tem um monte de cadáver. Aí você fala, mas a polícia não achou isso? Que polícia vagabunda que é? Sem contar que daí tem uma outra virada que aí invalida tudo, 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 tudo. E depois vai ter uma outra virada ainda. Que é assim, aquelas pessoas, aqueles atores, aquela equipe que for dada como esquartejada no começo lá fora, na verdade aí eles estão assim e eles todos levantam, ah, olha só, vamos embora, vamos embora, e vamos embora, e aí nesse meio tempo, eles estão se levantando e indo embora, a gente descobre que eles se fingiram de morto, não houve massacre no presente, só o do passado. Eles não estavam mortos, eles fizeram aquilo porque daí ia dar publicidade para o filme. Mas aí você fala assim, bom, eu não sei onde que está essa virada, com qual nível narrativo, mas que polícia que é essa que não consegue perceber pulso, coração, o que eles fizeram para fingir de morto? Pararam o coração, eles têm esse poder, e eram próteses, né, eles explicam que eram próteses, aquilo que eles deixaram lá para a polícia ver. Que polícia de merda que é essa? É porque está num filme de merda, né, é um filme que não tem suspense, que quis assim, que não tem talento, né, quis abraçar o mundo enorme e foi fazendo aquelas viradas e chega uma hora quando você está perdido, você não começa a se importar menos ainda com qualquer coisa. Então, esse retorno aí, escola de horrores, Return to Horror High, é realmente um horror. Pobre, bom, pobre George Clooney, milionário, bonitão, pobre sou eu que não tenho o dinheiro que ele tem, né, mas assim, ele começou mal no filme. Sorte dele que aquilo lá não foi assim a estrela guia dele, porque senão ele ia continuar um ator de assim, nossa, que filme bosta, né, não achei em português pra ver se tem no YouTube, né, até digitei retorno à escola de horrores, achei só um trailer. Eu revi pra fazer a resenha no YouTube, só que eu revi em inglês, né, eu entendo inglês, então, agora que eu não entendo inglês, eu não sei como faz pra ver, talvez, eu não recomendo esse filme, é uma porcaria, uma desgraça, só que talvez, se você quiser ver um George Clooney bem novinho, deve de ter, se você digitar Return to Horror High George Clooney, pode ser que alguém tenha colocado no YouTube só as imagens dele, só a parte dele. As mortes são uma porcaria, né, tem uma morta, e tem uma ou duas mortes que até poderiam ser para padrões de anos 80, mas, assim, não, uma que é uma dissecação do professor, só que é tão idiota porque o cara não grita, não faz nada, não, ele não tem, assim, nada, perdeu a chance de ser um dos precursores do pânico, porque era gente incompetente, que achava que sabia muita coisa, mas era muito ruim e é muito ruim e é uma droga. Tchau.